Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador e chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa e Instrumentação, José Manuel Marconcini. Obrigada pela presença, Marconcini. Eu que agradeço também e obrigado a todos os ouvintes e todos os telespectadores para a gente poder falar desse tema fascinante em ciência e tecnologia. Ok. Então hoje vamos conversar sobre nanotecnologia. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. Você sabia que a nanotecnologia está presente em vários produtos do nosso dia a dia, como nos protetores solares, em calçados esportivos, celulares, cosméticos, medicamentos, além de muitos outros. Com a possibilidade de explorar materiais em escala nanométrica, ou seja, uma escala extremamente pequena, a nanotecnologia tem sido aplicada em diversas áreas e a agricultura é uma delas. Então, Marconcini, vamos explicar qual a definição para a nanotecnologia. Bom, a nanotecnologia são todas as aplicações que a gente consegue ter a partir dos estudos que vieram da ciência na escala nanométrica. A escala nanométrica é quando eu consigo pegar alguma coisa, por exemplo, pego alguma coisa na dimensão de um metro e divido por um bilhão de vezes. Fica muito pequeno. Para um exemplo do cotidiano, se a gente pegar um fio de cabelo e dividir por mil vezes o diâmetro do fio de cabelo, nós vamos ter da ordem de 30 a 40 nanômetros. Ou seja, nós estamos falando alguma coisa muito pequenininho e disso tudo a gente busca novas aplicações para o cotidiano da gente. Então, por ser tão pequeno, dá para ter muita aplicação, muito estudo em cima dessa medida? Sim, tem várias coisas que são possíveis, aplicadas a medicina, as engenharias, a área de aviônica, de transportes e também na agricultura e na pecuária. E isso que a Embrapa vem estudando e trabalhando já tem alguns anos. E qual é a melhor forma de entrar nesse pequeno, imenso também, mundo da nanotecnologia? Bom, tem dois grandes jeitos da gente chegar ao tamanho nanométrico, que nós chamamos. O primeiro jeito nós chamamos de métodos de cima para baixo, top-down em inglês, em que eu tenho, por exemplo, partículas que são grandes e eu posso ir moendo essas partículas para que elas vão ficando cada vez mais pequenas até chegarem no tamanho nanométrico. Exemplo, a gente pode ter uma moagem de rochas até obter uma rocha muito fininha no nível nanométrico. E também por meio de reações químicas, a gente pode separar algumas substâncias e fazer dissoluções do que é grande até chegar no nível pequeno, que é o mundo nanométrico. Esse é o primeiro grande jeito de chegar no mundo nano. O segundo jeito é de baixo para cima. Nós partimos dos átomos e das moléculas e nós vamos construindo e manipulando as reações químicas, porque os átomos e moléculas estão em um nível menor do que os nanômetros. Então, nós vamos reunindo e agrupando eles até ficarem do tamanho nanométrico. Então, esses são os dois grandes jeitos da gente chegar no nanomundo. E a ideia de manipular átomos e moléculas é algo recente? Não, não é algo recente. Tanto que a nanotecnologia, como um termo, ela foi cunhada já há muito tempo, nos anos 50 do século passado. E do ponto de vista de aplicações nanométricas, existem aplicações desde a antiguidade, como nanopartículas de ouro, para fazer tintas especiais para pintar os vasos. Vasos da antiguidade já tinham isso. E também uma série de aplicações como nanopartículas de prata, como a prata coloidal, que é usado como antimicrobiano de longa data. Então, o que acontece? Que com o advento de novos microscópios, como o microscópio de força atômica e técnicas de fazer as imagens e conseguir medir no tamanho nano, a gente consegue estudar esse mundo que é pequeno e combinar os elementos químicos, os átomos, moléculas e construir coisas novas com eles. Por isso que a nanotecnologia vem crescendo em um esforço muito grande do começo dos anos 2000 para cá. E o que é possível construir a partir da nanotecnologia, então? Bom, nós temos desde exemplos como os chips que estão nos computadores, que estão nos celulares, as memórias flash dos pendrives, que são feitos por um processo de miniaturização em que eu parto de algo grande para algo pequeno. E hoje em dia nós temos trilhas dos chips que a largura do diâmetro delas é da ordem de 20 nanômetros, alguns até inferiores a isso, certo? Então o que acontece? Os bits onde a gente armazena a informação, eles estão armazenados nesses espaços muito pequenos. Se a gente pensar em um chip de 10 anos atrás, a largura das trilhas era maior, era da ordem de 400 nanômetros, muito maior. Então quando a gente miniaturiza, a gente consegue colocar mais informação em menos espaço e ganhar velocidade de processamento. Então a nanotecnologia já está no nosso cotidiano, nos celulares, na computação e em muitos aparelhos eletrônicos que nos auxiliam só para dar um dos exemplos. Então qual é o impacto da nossa vida? Nosso impacto é grande, porque o que acontece? Nós conseguimos fazer coisas novas, com essas novas tecnologias, que antigamente nós não tínhamos as mesmas velocidades. Então nós conseguimos ter hoje muita parte de conectividade por causa de toda a base de ciência e tecnologia que tem nanotecnologia. Nas áreas industriais, a gente já tem, como você citou, exemplos em filtros solares, que aumentam a proteção contra os raios solares. Nós temos materiais com desempenho maior, com maior rigidez, quando se adiciona nanopartículas neles. Nós temos também agora, pensando na agricultura, novas formulações que podem vir como fertilizantes, aditivos, aditivos para alimentos com vitaminas, também tem a parte de novas substâncias extraídas da natureza, como nanocelulose, que podem ajudar no cotidiano nosso. Sim. Agora especificamente no setor agropecuário, como é que a nanotecnologia tem sido aplicada? Olha, nós temos vários exemplos que a Embrapa vem desenvolvendo. Então, dentro de um contexto grande de pesquisas, a Embrapa vem já há mais de 10 anos num grande projeto em rede, desenvolvendo tecnologias. Então, tem exemplos desde antibióticos para tratamento de mastite, que o Centro de Gado de Leite desenvolveu, nanopartículas específicas em emulsão para fertilizantes, que são aplicados para aumentar a disponibilidade de micronutrientes para as plantas. Tem a parte de aumentar a conservação das plantas, o tempo de prateleira dos alimentos. A gente pode fazer um recobrimento muito fino, em cima de laranja, de mamão, e esses recobrimentos aumentarem o tempo de prateleira desse fruto na gôndola do supermercado, aumentar o tempo de prateleira também para melhorar no deslocamento do transporte. Então, são alguns exemplos do que já está acontecendo em todo o Brasil, em várias unidades de pesquisa da Embrapa. São os chamados filmes comestíveis? Um dos exemplos são os filmes comestíveis, em que a gente consegue transformar purês de frutas e de hortaliças em um filme que é uma película flexível e que eu posso comê-la. Ali estão adicionadas nanopartículas comestíveis, que são aprovadas para alimentação e que nós podemos tornar o material mais resistente, lembrando o aspecto de uma alga de um sushi. Essa pesquisa, por exemplo, tem sido realizada na Embrapa Instrumentação, em São Carlos, com uma série de pesquisadores em que já foram estudados aplicações com filme sabor de morango, sabor de manga, sabor tomate, espinafre, beterraba, cenoura. E que a gente pode estar reaproveitando alguns alimentos que estavam num momento que eles não estavam bonitos, estavam um pouco feios para o consumo. Sim. E a indústria pode retrabalhar e processá-los com esse novo formato. São produtos que já estão disponíveis no mercado? Esse, por exemplo, está num momento buscando parcerias para a gente colocar no mercado. Sim. As indústrias da área de alimentos que podem absorver essa tecnologia, produzir e vender. Temos hoje em dia também pesquisas realizadas com o que nós chamamos de snacks saudáveis. Imagina você poder se alimentar com um snack que não é gorduroso, que não é frito e que tenha fruta dentro dele ou que tenha hortaliça. Então, isso a Embrapa está desenvolvendo no momento, em parceria com indústrias, para que isso seja possível para o consumidor. Por meio da nanotecnologia. Por meio da nanotecnologia. Na prática, como é que é possível, então? No caso dos snacks. No caso dos snacks, a diferença que a gente tem é adicionar vitaminas e também outros constituentes que podem auxiliar no desenvolvimento humano, como ferro, por exemplo. E isso vai auxiliar na alimentação humana. Fazer um alimento reforçado com nanotecnologia e que tem conteúdo com pureza de frutas ou que tem hortaliças nele. Então, é essa que é a grande diferença. Esse é um exemplo, então, de como a nanotecnologia pode ser aplicada também na área da agroindústria? Sim, exatamente. É um outro exemplo. E tem outros exemplos nessa área de agroindústria que a gente pode, que a Embrapa também já está trabalhando? Sim, a Embrapa tem trabalhado, por exemplo, lançou esse ano, num licenciamento, numa pesquisa, em inovação aberta, junto com uma indústria, uma nanoemulsão de cera de carnaúba. Então, o que acontece? Eu posso recobrir laranjas, tangerinas, citros em geral, mamões já foram testados também. E o que acontece? Eu consigo aumentar o tempo de prateleira quando eu recubro com essa fina película de nanoemulsão de carnaúba, da ordem de 15 dias, pelo menos, o tempo de prateleira desse fruto. Isso significa que o fruto não vai perder a umidade, ele vai manter as características de saudabilidade dele e também o produtor e o comerciante vão conseguir chegar com produtos mais adequados para os consumidores. Então, esse é um exemplo de projeto de pesquisa que se transformou em um produto lançado no mercado. Já está disponível. Sim, já está disponível. Também nós temos exemplos de uma tecnologia chamada microactive, em que você tem um recobrimento com micronutrientes, em que você coloca para os fertilizantes alguns micronutrientes, que são tipo zinco, boro, e isso tudo é feito uma suspensão, que é nanométrica, e essa suspensão dos micronutrientes envolve os fertilizantes tradicionais, tipo NPK. Então, eu vou ter um fertilizante final em que eu tenho por dentro nitrogênio ou fósforo ou potássio e por fora os micronutrientes, zinco, boro, por exemplo. E com isso, o que a gente faz? Quando a gente fornece esse fertilizante para a planta, ela vai estar sendo alimentada simultaneamente com macro e com micronutrientes e ela consegue um melhor desenvolvimento. Então, ao invés de eu fornecer isso na agricultura separado, o macro e o micro, a gente consegue fornecer junto de modo mais efetivo. Tá certo, Marconcini. Então, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já, tá? Não saia daí. Estamos de volta com Conexão Ciência. O tema de hoje é nanotecnologia. Aqui no estúdio, o pesquisador da Embrapa, José Manuel Marconcini. Marconcini, então, ainda em relação ao fertilizante com nanotecnologia, que benefícios que ele pode gerar para o agricultor? O agricultor vai perceber que quando ele aplica o macronutriente com o micronutriente junto, ele vai ter uma efetividade maior de produção. Os testes de campo realizados com esse novo tipo de fertilizante com nanotecnologia pode aumentar em até 9% a produtividade em milho, soja e feijão. Então, isso, se a gente for ver, traduz-se em resultado para o agricultor. Sim, em termos de custo, também seria um produto mais barato? Ele é um produto que é, assim, é equivalente ao que há no mercado, né? Então, ele não vai estar encarecendo a produção. No que diz respeito à segurança, né? Para o consumidor, todos esses produtos, em termos de filmes comestíveis, né? Traz segurança para o consumidor, né? Que vai adquirir esse tipo de produto? Sim. As pesquisas em que a gente tem realizado envolvem aspectos de segurança. E também nós sempre partimos de matérias-primas que são aprovadas para agrar o alimento, quando envolve alimento, e que são aprovadas para uso na alimentação. Então, isso é muito importante estar salientando, porque tem toda uma cadeia de produção que é importante que isso seja sempre garantido à segurança dos alimentos. Quais são as linhas de pesquisa, então, que a Embrapa trabalha no que diz respeito à nanotecnologia? A Embrapa tem trabalhado com várias linhas de pesquisa em nanotecnologia, e vou citar algumas delas, né? E, assim, as principais, a gente tem a parte de sensores e nanossensores aplicados à agricultura. Então, sensores para detecção de patógenos, detecção de substâncias químicas em água, avaliação de líquidos, isso tem sido desenvolvido na Embrapa. Bom, a parte de fertilizantes e recobrimentos nanométricos, novos pesticidas também envolvendo nanotecnologia, alimentos e novos alimentos incluindo nanotecnologia, pigmentos nanométricos, a parte que a gente fala de nanomagnetismo, além disso, escalonamento industrial, que a gente tem feito, né? De modo geral, fármacos veterinários com nanotecnologia, novos materiais para implantes, nanopartículas extraídas na natureza, aspectos de segurança e de toxicologia envolvendo nanomateriais. Então, isso tudo para a gente ter uma visão geral que a gente pesquisa na rede Agronano, que envolve mais de 150 pesquisadores e mais de 50 instituições em todo o Brasil, com 23 parceiros internacionais. Então, isso é pesquisa feita nas universidades, é pesquisa feita em vários centros da Embrapa e também junto com as empresas parceiras que vão lançar produtos no mercado. Atualmente, nós temos mais de 16 empresas fazendo pesquisa e inovação aberta junto à Embrapa para desenvolver produtos em nanotecnologia. Então, essa parceria com o setor privado é de extrema importância, né? Para que esses produtos cheguem de fato até a sociedade. Com certeza. Isso é muito importante. Por quê? Quando você pega a cadeia de produção, nós chamamos o funil da inovação, nós temos a pesquisa básica, em onde a gente entende os princípios básicos da nanotecnologia e a gente vai traduzindo isso em como aplicar na agricultura e pecuária. Então, avançando nesse momento, o que acontece? A gente tem o conhecimento de fazer uma série de coisas. E aí que chegam as indústrias e os agricultores, os pecuaristas, para nós formatarmos um produto novo para o mercado. Aí começa-se normalmente uma etapa de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que pode variar de dois até cinco anos junto com a indústria, até traduzir aquilo que está na bancada do laboratório numa escala industrial de produção e chegar na mesa do consumidor. Então, é todo um esforço que a Embrapa faz sua parte, mas também as empresas privadas estão juntas. Eu acho que isso é fundamental para que a gente avance na agricultura e na pecuária do Brasil. Agora, a Embrapa também conta com um laboratório específico para desenvolver esse tipo de pesquisa. Qual é o objetivo? É um laboratório multi-usuário. O que significa isso? Isso. A Embrapa tem vários laboratórios multi-usuários e em São Carlos fica o Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio. E o apelido dele é LNNA, é a sigla carinhosa dele. E esse laboratório também faz parte do Sistema Nacional de Nanotecnologia. É um dos oito laboratórios estratégicos junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia e é o único grande laboratório do Brasil focado e dedicado somente à agricultura e pecuária. Então, nesse local lá em São Carlos, nós temos um conjunto de laboratórios. Nós temos um conjunto de, pelo menos, sete laboratórios dedicados à nanotecnologia em que cada um deles tem uma especificidade. Os pesquisadores vêm do Brasil e fazem pesquisa lá, atendem pesquisas em parceria com universidades e com empresas. Esse é o espírito de ser multi-usuário. E pelo menos 50% do tempo dele é compartilhado com universidades e empresas. Agora, Marcuncine, vai ser também... A Embrapa está promovendo um evento que vai ser realizado no próximo mês em que a nanotecnologia é um dos temas. Fala um pouquinho desse evento. Exato. Nós estamos realizando em São Carlos, na Embrapa Instrumentação, de 3 a 5 de dezembro, o Simpósio de Instrumentação Agropecuária. 2019. Em que vão ser quatro grandes temas envolvidos, em que são agricultura de precisão, agricultura digital, bioeconomia e nanotecnologia. Tudo isso que são tecnologias tendência e portadoras de futuro e que a Embrapa está congregando todo esse conjunto de informações. E nos três dias terão um dia de evento científico, um dia que será um business day, junto com as empresas e indústrias. E no terceiro dia vai ser um dia das startups. É o AgTech Day. Então, várias startups vão estar concorrendo a prêmios, vão fazer um pitch. E vai ter uma banca de investidores que vai interrogá-las, assistir o pitch e classificá-las se podem ir para receber algum investimento. E tem algum site que a pessoa pode acessar para saber mais informações sobre o evento? Sim, nós convidamos a todos que quiserem participar a acessar o site www.cnpedia.embrapa.br barra ciagro. Agora, Marconcene, falando em futuro, você comentou agora sobre o futuro. É possível afirmar que nós já estamos vivendo esse futuro? A nanotecnologia já faz parte da nossa vida? Sim, já faz parte da nossa vida. Se nós pegamos vários produtos que a gente tem no mercado, como antimicrobianos, a base de nanopartículas de prata, nós temos isso em desodorantes, nós temos isso em embalagens de leite, nós temos também na parte de shampoo, de cosmética e na agricultura cada vez mais. Além dos exemplos da informática que a gente tem no cotidiano, dos eletrônicos, isso vai ampliar. A Embrapa tem pesquisa com empresas que no futuro é para lançar hidrogéis que são fertilizantes e com liberação controlada de água e nutrientes para ajudar no combate à seca e auxiliar os produtores. Além disso, tem nanocristais de celulose, também em parceria com a indústria, em que você pode aumentar a resistência mecânica de tintas, de revestimentos. Então, são coisas que vêm da natureza, que a Embrapa está pesquisando, e isso pode fornecer novos produtos. Também está pesquisando métodos de encapsulamento, usando nanotecnologia, de bactérias, de organismos. Então, a gente está convergindo com o que nós chamamos de fusão de áreas, tecnologias convergentes, de nanobiotecnologia. Em que, por exemplo, a gente pode ter uma bactéria ou um fungo recoberto com um revestimento nanométrico que vai ser utilizado para liberar o fosfato de rocha. Então, isso já tem pesquisas na Embrapa mostrando nesse sentido e pode ser um futuro até para a gente ajudar ainda mais a parte de adubação. Ao invés de eu estar colocando mais fertilizante, eu coloco um organismo que vai ajudar a extrair da rocha o que tem lá dentro e liberar isso para o solo. Então, são algumas pitadas do que vem por aí. Então, tem muita coisa sendo feita e nós temos muitas oportunidades do ponto de vista com as empresas e de aplicações na agricultura e pecuária. Um ganho de produtividade para toda a sociedade. Está certo, Marconi. Então, são inúmeras as possibilidades, né? Sim. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um grande abraço. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina. E o Conexão Ciência termina aqui no canal da TV Brasil e do Conexão Ciência termina aqui no canal da TV Brasil e do Conexão Ciência termina aqui no canal da TV Brasil e do Conexão Ciência termina aqui no canal da TV Brasil e do Conexão Ciência termina aqui no canal da TV Brasil e do Conexão Ciência termina aqui no canal da TV Brasil e do Conexão Ciência termina aqui no canal da TV Brasil e do Conexão Ciência termina aqui no canal da TV Brasil e do Conexão Ciência termina aqui no canal da TV Brasil e do Conexão Ciência termina aqui no canal da TV Brasil e do Conexão Ciência termina aqui no canal da TV Brasil e do Conexão Ciência termina aqui no canal da TV Brasil e do Conexão Ciência termina aqui no canal da TV Brasil e do Conexão Ciência termina aqui no canal